A agricultura regenerativa é um modelo de produção agrícola que tem como fundamento recuperar o equilíbrio do ambiente para produzir alimentos mais saudáveis sem o uso de insumos químicos. O repórter Mauro Andrade visitou uma propriedade no norte do Paraná que desenvolve esse tipo de produção. Nós estamos na propriedade de Eduardo Carriça, que é adepto e pratica a agricultura regenerativa e nós vamos saber no que ela se baseia, quais são os conceitos dessa técnica. Eduardo, mais uma vez satisfação por nos receber aqui. Fala um pouquinho dos conceitos e no que a agricultura regenerativa se baseia. A gente está aqui nessa área de agrofloresta que tem conceitos da agricultura regenerativa. O que a agricultura regenerativa prega, ela nos ensina? Ela nos ensina que a gente precisa recuperar o ambiente. Então a gente está numa área onde a gente está trabalhando com árvores para a gente poder gerar matéria orgânica, colocar essa matéria orgânica no solo, alimentar o solo para dessa forma o solo devolver para as plantas em forma de nutriente. Então a agricultura regenerativa prega isso, recuperação do solo, recuperação do ambiente. Eduardo, mas tem a questão financeira. Essa área aqui tem que render dividendos porque ninguém faz nada por filantropia. Como é que você inclui a questão econômica? Aqui a gente fez todo um planejamento para a gente ter um início de produção do zero, porque a gente começou essa agrofloresta com horta. Então a nossa produção com 20 dias já começava, já tinha rúcula, 30 dias ao alface. E a gente fez uma projeção para daqui 40 anos, como por exemplo essas árvores que tem aqui no meio, que são árvores de lei, de madeira nobre, para a gente poder colher essa madeira daqui 20, 30 anos. Então a gente teve aqui plantado no início os legumes, as verduras. Depois agora hoje a gente está colhendo o café, estamos colhendo as frutas, o limão, a manga e no futuro ainda sobra para a gente a madeira. Então é uma produção já pensada e planejada de forma escalonada. Eduardo, e como é que é essa relação de insumos e agricultura regenerativa? No começo, Mauro, na implantação a gente utiliza insumo, porém a gente utiliza insumos orgânicos. Normalmente a gente coloca mesmo cama de frango, esterco de gado, tá? Mas depois que o sistema vai crescendo, que as árvores vão crescendo, a poda dessas árvores, a gente triturando esse material, colocando no solo, ele vai se decompondo e vai gerando o próprio insumo que a gente precisa. Então a nossa produção de insumo está no próprio local. Por isso que a gente planta árvores de crescimento rápido para gerar essa matéria, para a gente colocar no solo, isso se transformar em adubo e a gente poder ter uma melhor sanidade nas plantas. Com isso também, as plantas crescendo melhor, o solo estando recuperado, elas acabam absorvendo todos os nutrientes que elas precisam e a incidência de pragas nessas plantas, de doenças, é muito menor. E a própria diversidade que a gente tem no ambiente, isso atrai muitos bichinhos, o que é benéfico, porque a gente atrai alguns tipos de insetos que são comidos por alguns tipos de animais que tem no ambiente. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Os próprios passarinhos, as lagartas são controladas pelos passarinhos, os insetos são controlados e no futuro também os passarinhos são controlados pelos outros, por um tucano que visita aqui a nossa área, pelos gaviões, pelas cobras que vão comer também os passarinhos, os ovos, os ninhos. Então a gente acaba criando um equilíbrio biológico nesse tipo de sistema. Eduardo, um café desse, ele é produtivo e ao mesmo tempo o custo de produção, como você não importa insumos, você não gasta com fertilizantes sintéticos, o custo de produção do teu café é menor? Acaba sendo muito menor, porque na realidade, qual que é o nosso custo aqui? O que a gente tem de custo nessa área? A implantação, que é a mesma de uma implantação de um café convencional, porém o meu custo aqui é no manejo. Então uma vez por ano eu acabo tendo que fazer a poda dessas árvores para eu liberar a entrada de luz, para eu poder estimular a floração do café e para eu colocar esse material no solo. Então essa organização, esse manejo que eu tenho que fazer, isso é o meu custo. Mão de obra? Mão de obra e o custo do trator, o custo do diesel para a gente poder colocar esse material. Mas eu tenho o solo mais recuperado, eu tenho mais água no solo, porque com a matéria orgânica em cima do solo eu consigo reter mais a umidade. Então eu não tenho custo com irrigação, não tenho custo com fertilizante, não tenho custo com inseticida, com herbicida, com nenhum tipo de fungicida, porque tudo isso o sistema devolve para mim. Então olha, aqui em Sabaldia, no norte do Paraná, agrofloresta sendo desenvolvida em áreas que antes era agricultura convencional. De Sabaldia, no Paraná, Mauro Andrade.